O que é que é o Ogrim? O que é que é o Ogrim? O que é o Ogrim? O Ogrim é o Ogrim? O Ogrim não está na branca. Tia! O que é que é esse? Vai lá em cima? Vai lá, rapaz. Vai lá em cima? É? Não é bom? Você quer falar Você quer falar O que é o negócio? Ele não quer falar Como você está aqui? É isso aí Ele foi na mercados Eu não vejo esse cara Eu não vejo esse cara Não é bom Não tem que me lembrar Não é, eu não me lembro